Primeiramente, feliz em ter um gol e também tirado em pó que o Ronaldo provavelmente não vai para a final e a gente sabe que o final é um benefício para a gente tentar fazer um grande jogo e ser campeonato. A gente vem trabalhando bem assim lá na frente, para a gente chegar lá e fazer gol e a gente vem trabalhando forte cada vez mais por isso que o gol está acontecendo. O grupo é o mesmo, a gente só evoluiu mais um pouco no começo e as coisas estão acontecendo porque a gente está trabalhando forte, por isso que as coisas estão andando. Então, qual é uma reflexão ali para vocês, para a gente não vai ter uma boa assistência? Não, o mais importante é fazer gol e dá uma razão de uma raça. Tchau, tchau.